Ô Marcos Braz, você é o culpado Marcos Braz, você é o maior culpado, você é mais culpado do que Vitor Pereira, você é muito mais culpado do que Vitor Pereira, muito mais, você é muito mais, porque vocês sabiam, vocês sabiam que ele não tinha ganhado um clássico lá no Corinthians, que ele não ganhou, ele ganhou um clássico, lá no Corinthians ele ganhou um clássico. Vocês contrataram ele sabendo, no Corinthians ele só ganhou um clássico, não ganhou nenhum título. Mas é inadmissível o Flamengo depender, é inadmissível o Flamengo depender. Pô, nego gritando, porra, gritando aqui, porra, corre a porra. Ah, corre a Isa, porra, já tô revoltado aqui, ainda tá gritando aqui, porra, porra, tô chateado, ainda fica gritando no meu ouvido aqui, porra. É uma vergonha o que aconteceu aqui hoje. Tão achando que o torcedor do Flamengo é babaca. Tão achando que o torcedor do Flamengo é lixo. Tão achando que o torcedor do Flamengo não vale nada. O torcedor veio aqui, contribuiu, gritou, fez a sua parte. E dentro de campo, nós vimos um adversário com muito má vontade, com muito mais aplicação tática. O time do Flamengo parecia um bando. Esse time não tem nenhuma jogada, porra! Salve, salve, família Alve Verde! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Terminou a primeira fase aí, invicto, hein? Enquanto o Palmeiras terminou a primeira fase sem perder, o cheirinho, o Flamengo, ontem levou mais um coco do Vasco, né? Impressionante, rapaz. Um elenco desse não tá... Pra você ver, né? O clima tá muito feio lá, né? Também eu não sei o que a diretoria do Flamengo faz. Não sei o que tá acontecendo lá. Tirou o torival que tava ganhando, tirou. Colocou. Bom, mas... Ema, Ema, né? Então, vamos dar uma risada aqui. Se você é palmeirense, deixa a sua risada aqui nos comentários. Separei um vídeo bem bacana pra nós aqui, pra gente se divertir. Créditos para o Flazoeiro, Paparazzo Rubo Negro e para o Gustavo Henrique dando choque, tá? Vai estar todos os links aqui na descrição. Corre lá pra você ver o vídeo completo e continuar rindo, no caso, beleza? Se inscreve no canal, deixa seu like, aciona as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Se você é palmeirense, faça-me um favor de se inscrever nessa josa pra você ficar atualizado com tudo que rola no nosso verdão, nosso time do coração, beleza? Já se inscreveu? Então agora, bora dar umas boas risadas, né? Segundo o Invicto, risada. Estão achando que o torcedor do Flamengo é babaca. Estão achando que o torcedor do Flamengo é lixo. Estão achando que o torcedor do Flamengo não vale nada. O torcedor veio aqui, contribuiu, gritou, fez a sua parte. E dentro de campo, nós vimos um adversário com muito má vontade, com muito mais aplicação tática. O time do Flamengo parecia um bando. Esse time não tem nenhuma jogada, porra! Não tem uma jogada! Daqui a pouco eu vou virar caixa d'água, porque é um time de chuveirinho, rapaz! Toda hora, bola na área! É cruzamento! E vai, e vem, e não sei mais o quê! Atenção, presidente Rodolfo Landinho! Já que você... Aí, é vergonha mesmo! O torcedor do Flamengo tá pra razão! É time sem vergonha, mas não é só time não, hein! Não é só time não, hein! É mais do que time! A tragédia! O que acontece? Duas bolas na trave! Oportunidades perdidas! Vai ter que ouvir! A torcida do Vasco insultando a gente dentro da nossa própria casa! Isso é que é duro! Isso é que dói! Isso é que é! Querem derrubar o técnico? Ou a diretoria? Esse problema não é de agora, não, gente! Nós estamos vendo os problemas! E tem que mudar! Tem que mudar! Tem que mudar! Nós já perdemos três títulos na temporada! Três! Três! Nós já perdemos três títulos na temporada! É o que eu tenho pra falar pra vocês, meus amigos! É, meus amigos! Não dá! Do jeito que tá, não pode ficar, meu amigo Júlio Miguel Neto! Do jeito que tá, a gente vai pro buraco! Esse time do Vasco perde pra time pequeno do Carioca! Esse time do Vasco não tem nada disso de reformulação total! Que a 777 botou dinheiro e contratou, contratou! Mas não é isso tudo! Não é isso tudo! É brincadeira! É brincadeira o Flamengo perder sem jogar nada até os 15 no segundo tempo! O Flamengo, depois que tomou o gol, o Flamengo até buscou com a entrada da garotada! Mas é inadmissível o Flamengo depender! É inadmissível o Flamengo depender! Pô, nego gritando! Pô, gritando aqui, pô! Qual é, pô? Nego, não é o favor! Ah, qual é, Isa? Pô, já tô revoltado aqui, ainda tá gritando aqui, pô! Porra, fica gritando aqui, ainda tá chateado, ainda fica gritando no meu ouvido aqui, porra! Tem jogador do Flamengo que tá achando que tá jogando aonde, porra! Tem jogador do Flamengo que tá achando que tá jogando aonde? Vim, 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 vim! No intervalo do recreio do colégio, porra! O Everton Ribeiro parece que tá jogando bola no recreio do colégio, porra! Tá de sacanagem, Everton Ribeiro! Matheus Gonçalves picar no banco! Porra, o Matheus Gonçalves não pode estar no banco! Não pode estar no banco pro Everton Ribeiro! O Flamengo hoje é um time de chuveirinho! Agora, eu quero entender o seguinte, é o Vitor Pereira que manda o time jogar de chuveirinho? Ou são os jogadores que não querem jogar o que ele tá mandando jogar? De qualquer forma, tá tudo errado e a culpa é do seu Spindle e do Marcos Braz! Dos dois que comandam o departamento de futebol! É quem contrata, é quem manda pagar e na conta errada! É quem manda pagar e paga na conta errada! O Flamengo tá tão ridículo que até dois milhões pagaram na conta errada! Dois milhões na conta do João Gomes errado! É vergonhoso! É vergonhoso! O quebrou que o jogo foi errado! O Flamengo perdeu! E hoje, de novo! Hoje, de novo! Um jogo que o Flamengo poderia ser campeão! Um jogo que o Flamengo poderia vencer a Taça Guanabara, a Afra Azueiro! Mas não vale de nada! Mas poderia ser campeão! Poderia pegar o Vasco e mandar o Vasco embora hoje! Poderia tirar do Vasco a chance hoje de chegar na semifinal do Campeonato Carioca! Toda vez que o pau quebrou hoje, toda vez que o pau quebrou esse ano, o Flamengo perdeu! E perdeu! Porque o Vitor Pereira não consegue arrumar o time! Ah, Afra Azueiro, a culpa não é só dele! Concordo! A culpa não é só dele, não! A culpa é da diretoria! Que tem que ir amanhã, menino, fazer uma reunião com os jogadores e ver o que tá acontecendo! A culpa é do senhor Rodolfo Landim, que tirou o técnico, botou outro técnico! Todo mundo sabia! Todo mundo sabia do começo de ano do Flamengo como é que ia ser! Todo mundo sabia que no começo do ano teria Supercopa, Recopa, Mundial, Carioca! Todo mundo sabia! Agora, vocês estão em casa? Talvez não vejam! Mas aqui no estado a gente vê! Flamengo perdendo o jogo e o senhor Vitor com a mão na cintura aqui, ó! Com a mão na cadeira! Sabe por quê? Ele tá perto e se lixando! A realidade é essa! Ele tá perto e se lixando! Ah, mas não tem tempo! Beleza! Dá tempo, então! Faz igual fez com Paulo Souza no ano passado e dá tempo! Dá tempo! Ô Marcos Braz! Você é o culpado, Marcos Braz! Você é o maior culpado! Você é o mais culpado do que Vitor Pereira! Você é muito mais culpado do que Vitor Pereira! Muito mais! Você é muito mais! Porque vocês sabiam! Vocês sabiam! Que ele não tinha ganho um clássico lá no Corinthians! Porque não ganhou! Ele ganhou um clássico! Lá no Corinthians ele ganhou um clássico! Vocês contrataram ele sabendo! No Corinthians ele só ganhou um clássico! Não ganhou nenhum título! Desculpa! Mas não fez por merecer pra estar aqui! Não fez por merecer pra ir pra Record, pra Supercopa, pra ir pro Mundial! Não fez! E a torcida do Flamengo hoje tá de parabéns! Primeiro tempo do Flamengo foi até ok! Agora, segundo tempo, depois que o Flamengo toma o gol... Irmão, é um desespero! O time não tem calma! O time não tem tranquilidade! Eu não sei o que acontece, pô! Eu não sei o que acontece, pô! Segundo tempo, depois que o Flamengo toma o gol... Irmão, é um desespero! O Flamengo começou! Chuveiro, chuveiro! Acho que foi 20 cruzamentos no segundo tempo! Só chuveiro! Só chuveiro na área, pô! É, isso aí, família Alviverde! Coisa tão feia lá no Flamengo, hein? Tão feia! E isso que o Vasco ainda perdeu um pênalti, tá? Perdeu não! Digamos que o Santos pegou o pênalti, né? Pra dar uma melhorada! Porque se leva 2x0, né? Esses caras iam estar 10 vezes mais bravos aí... Com o time que tem, com o orçamento que tem... Tá feio, hein? O que tá acontecendo lá? Tão querendo derrubar o técnico, não sei o que tá acontecendo... Diretoria é muito culpada em tudo isso... Mas deixa a sua risada aqui abaixo... Se inscreve no canal, deixa o seu like, aciona as notificações pra você não perder nenhum vídeo... E créditos para o Flazoeiro, Paparazzo Rubro Negro e Gustavo Henrique dando choque... Vão estar tudo aqui na descrição... Corre lá e veja os vídeos completos... Tamo junto! Até o próximo vídeo, Verdão Invicto! É nóis! E tchau!